Ela olhou pra você com um olhar de doido, você na banheira desviando o olhar Seu pau já meio mole, sabe quando você termina de transar e vai pra ele dar um massagem E o pau fica parecendo um mergulhador relaxado Parece que ele tá de boia, com as duas bolas tão bem pertinho assim do que Já gozei, agora eu vou relaxar E aí? Ela olhou no seu olho com um cara do doidinho E falou, não Geraldo, ela falou Agora não sou mais eu Agora quem tá aqui não é mais a Gi Peraí, bosta Caralho Tá foda, tá foda Agora quem tá aqui não é mais a Gi, é a? É a Não, na hora Maneiro, é bom Ele é bom de estar em pé Calma, 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 calma O João Klepper que tá contando a história A Thay, a Thay, aí, pelo amor de Deus Eu lembrei de um brother meu Calma Gente, por que vocês tão julgando? Até agora eu tava comendo uma mulher que é casada e o marido deixou e tava todo mundo de boa Entrou o brother e vocês... Eu deixo o cara Às vezes é o tesão dele pensar no Felipe Ele só fica com o tesão pensando no Felipe Não, tá... Quando ela olhou com um cara de doido, você lembrou do seu brother Por que que você lembrou do seu brother? É o cara do Umbanda Sério Que era do Umbanda Maria Padilha Maria Padilha Peraí, calma Colocou minha tia do nada na história? Do nada entrou minha tia na história, eu não tô entendendo mais nada É o Geraldo, é o Satanás, é a Maria Padilha A Maria Padilha é uma bomba gira, né? Do pessoal do mundo, a gente tem que respeitar Os crentes tão com o cu na mão em volta, nada a ver Eu tava gostando da história até agora De falar de comer casada Aí entrou Maria Padilha Gente, vamos embora, vamos embora E aí? Pronto, vai subir de... Vai, vai... Cara, na hora, o que branco... Ela falou, não é mais a Gi, é a O Não é mais a Gi, agora é aquela novinha que você sempre quis pegar E quem é a novinha que você sempre quis pegar? Aí na hora, assim, eu comecei a vincular a história, né? Ah? Uma vez eu contei, do adolescente Cara, aí você tá parecendo um livro, bicho Do nada, um flashback Previous E aí? Mas na hora, cara, eu achei que eu ia ficar aí incorporado na menina Agora eu sou a novinha, ela falou, agora eu sou a novinha? Aquela novinha que eu sempre quis pegar. E aí você lembrou que você contou uma história pra ela que você queria pegar uma novinha? Não, eu lembrei de história na hora, só o pau baixou. O pau baixou? Aí você tava com o pau duro depois de três horas? Ah, nossa! Esse homem só me surpreende. Mas você tinha ficado de pau duro que você pensou no seu amigo? Tá, e ela falou novinha, mas o que que tem a história da novinha? Porque ela vinha com essa novinha, e pegava ela mais novo, adolescente e tal. Ah, ela jogou uma novinha genérica que você já teve o tesão. Aquela menina que você nunca quis. Que você sempre quis e ela nunca te quis. Simplesmente tem branco e a flauta baixou, né? É, a flauta baixou. Ele insiste na flauta. O pau dele deve ser bem grande, mas bem fino e cheio de buraquinhos. Ele gosta, sai por um monte de buracos. E aí, esse foi o fim da história. Calma, esse foi o fim da história? Não, 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 não. Espera, é o primeiro final. Ele vai surpreender nós, porra. Ele tá até agora. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ele tem que terminar. Ele vai falar. Vocês também estão escutando até agora, porra. Peraí. Vocês assistiram seis temporadas de Game of Thrones e o final foi uma bosta aí. Vocês estão de boa? Deixa ele terminar. É o Game of Thrones da foda. Da flauta. Game of flauta. Certo. Certo. E ela... Não, não, não. Você não tá entendendo. Lembra daquela história que você me contou? A menina, da, 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 da... Ahn. Não. Tava querendo fantasiar a menina, pra você, da, 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 da... E aí? E aí, terminou? Aí, ela se for só de novo, acabou? Caralho, que história? A história é muito boa, o final é muito ruim, mas a história é muito boa. Só que ao mesmo tempo, o final é bom também, se você for parar pra pensar. Porque olha o tanto de coisa que não assustou ele. Olha o tanto de coisa que não fez o pau-duro murchar. Ele tava de pau-duro enquanto ele conversava pelo Facebook. Quando ele falou, ele falou no telefônico, o cara, de pau-duro. Ele transou na areia milanesa, passou gente, ele continuou transando. Ele entrou no motel, ele continuou transando. Ele lembrou do amigo, ele continuou de pau-duro. Aí quando falou da novinha, ele começou a murchar o pau-duro. É muito extensivo. Muito obrigado pela história. Boa noite, obrigado pelo apresente de todos.